Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu, por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais, não jogue amor ao léu, meu coração que não é de papel. O que fazer chorar? O que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe sei. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. O que fazer sofrer? Um coração que não é de papel. O que fazer sofrer? Um coração que não é de papel. O que fazer chorar? Um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. 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 Eu sou o léu. Meu coração que não é de papel.